Olá, Li! Tudo bem? Tudo jóia. E você, como passou a semana? Tudo ótimo, graças a Deus. O que você vai ensinar para o pessoal do Arte Fácil hoje? Já para os preparativos para o Natal, para a ceia ou para o almoço de Natal, que é terça-feira, né Li? Olha, é uma copa lombo delicioso, que é com suco de laranja. Com molho de laranjinha. Eu vou colocar essas uvas, porque agora na época de Natal, Ano Novo, sempre tem bastante umas bonitas e bem docinhas. A gente encontra no mercado, né? No mercado. Só que se colocar aquela laranjinha pequenininha, que chama quincã, também fica uma delícia também. Então, às vezes você está na fazenda, na chaca, tem a laranjinha e não tem a uva, também fica uma delícia. Vai ser o mesmo método, mas vai trocar uma coisa pela outra. Tá, então hoje a Liciane vai te ensinar, olha que delícia, hein? Fazer copa lombo de porco ao molho de laranjinha quincã, tá? Aqui hoje vai ser com uva, com uva e talha, tá bom? Então, ó, anota os ingredientes necessários aí. Uma copa lombo, tá? Ou um lombo de porco, pode substituir então. É, o que que acontece? O lombo de porco, ele é mais sequinho. Então, se alguém gosta de mais seco, pode ser o lombo de porco. Eu prefiro a copa lombo. Quem nunca provou, ah, que diferença, que tem prova que vocês vão ver. Eu acho mais saboroso. Ela é mais suculenta, né? Mais suculenta, não é tão seco quanto o lombo, mas aí é a gosto, tanto faz. Tá, então vamos lá. Então, uma copa lombo ou um lombo de porco. Meia xícara de chá de água. Meia xícara de chá de açúcar. Quinze laranjinhas quincã ou quinze uvas itália. Seis laranjas comuns, sal e pimenta a gosto, tá? Quebê. E ramos de alecrim, que é opcional também. Pode ser só pra decorar, né, Li? Isso mesmo. Então, anotou os ingredientes direitinho? Então, agora a gente vai aprender o passo a passo, né? A preparação dessa copa lombo. A copa lombo é isso aqui? É esse aqui, ó. Isso aqui é uma peça inteira. Você pode cortar em bifes, em pedacinhos, entendeu? Como você quiser. E compra sempre de peça, sim. Não, você compra de peça ou compra também em bifes, como você quiser, entendeu? Eu tô pedindo a peça, porque como vai ser pra uma festa, tudo fica até mais bonito apresentar desse jeito. Mas pode ser também separado. O que eu vou fazer aqui? Eu pedi a água. Sim. Meia xícara, né? Meia xícara de água. E meia xícara de açúcar. Então, o que que acontece? Eu vou dar uma mexidinha assim. E eu pedi as uvas, certo? Ah, então você vai colocar água, açúcar e as uvas, já vai no fogo. Vai no fogo. Eu vou ligar. Enquanto isso, é tudo... Aqui, então, as uvas tá no lugar da laranja. No lugar... Então, hoje não vai ser copa lombo de porco ao molho de laranjinha quincã. Vai ser copa lombo de porco... Ao molho de uvas e talha. Ao uvas e talha. Mas eu coloquei a laranja. Mas deixa eu te perguntar. Aqui foi seis laranjas que eu fiz. Espremi as laranjas e passei pela peneira por causa dos carocinhos, tudo. Então, aqueles gominhos que fui. Então, se eu fosse usar as laranjinhas ali, as 15 laranjinhas quincã, como que eu faria? Eu vou espremer e usar o suco? As laranjinhas quincã, elas são pequenininhas também. É do tamanho da uva. Então, você não vai fazer nada. Você vai lavar as laranjas e colocar como você fez. Então, é do mesmo jeito que tá fazendo a uva. Do mesmo jeito que tá fazendo a uva. E aqui são... Eu pedi laranjas. Seis laranjas. Seis laranjas. Comuns, tá? Comuns. Então, você vai espremer as laranjas e vai ser o suco. Do mesmo jeito. Daí, aqui eu vou colocar a pimenta do reino, o sal. Tá, o sal e a pimenta é a gosto, né? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mexidinha assim, ó, nelas. E vou jogar... Ah, já vai aqui. Não vai no fogo, então, essa parte. Não. Assim, ó. Olha isso, gente. Do jeito que tá isso aqui, você vai colocar a folha do papel alumínio e vai levar no forno. Deixa eu tirar isso aqui pra você. Eu faço assim, ó. Eu gosto de forno... Esse daqui você pode colocar no forno alto uns 20 minutos. Certo. Você colocou no forno alto 20 minutos. Daí, você abaixa o forno, abre, tira o papel de alumínio, vê como é que tá. Se você achar que ainda, porque depende do tamanho da peça, pode tá crua dentro. Então, você dá uma olhada, ainda ainda... Você forra de novo. E eu não preciso temperar ele nada, que nem geralmente a gente faz fura e põe tempero. Não, não, nada disso. Nada, nada. Nada, nada. Certo. Daí, você dá uma olhadinha, vê como é que tá. Tá bom, tá... Ah, então dá. Então, eu vou tirar o papel de alumínio, vou dar uma regadinha e vou deixar dar uma douradinha. Ai, não, ainda tá cru. Você dá uma regadinha, fecha o papel de alumínio e fica de olho. É o que eu falo. Melhor demorar mais do que dar algum problema. De repente, queima por fora e fica cru por dentro, né? Queima por fora e fica cru por dentro. Então, eu coloquei o papel de alumínio. E agora... Vai levar ao forno por 20 minutos, tá, pessoal? Nós vamos levar no forno. Forno alto. Forno alto. De 15 a 20 minutos. Vai depender também da potência do forno que você tem aí na sua casa. Da potência do forno e tudo. Daí, o que eu vou fazer pra mostrar pra vocês? Esse daqui, ó, ele vai sair do forno e ele dá uma diminuidinha. Os alicrins que eu pedi pra decorar, caso a pessoa queira decorar. Vocês não têm ideia do cheiro que tá isso, gente. E agora, o que que acontece? Essas uvas... Ó, eu vou tirar aqui pra vocês verem, tá vendo? Elas vão... Já tá fervendo, já. Elas estão hidratando, já vai começar a ferver. Elas vão começar a ficar meio amareladinhas. Quanto tempo tem que ficar aí no fogo? Então, eu acho que uns 10 a 15 minutos também. Depois da fervura, ela vai inchar e vai ficar como esta daqui, ó, gente. Ela vai ficar... Ó, inchou, murchou, inchou. Ah, vamos colocar nessa câmera aqui? Olha só, tá vendo? Tá. E agora, o que que você vai fazer? Você vai regar... Hum... Vai ficar ruim isso, né? Olha, imagina. Por cima... Com as... Uvas. E bonita, né? Ou também com as laranjinhas quincãs, se você tivesse achado, se você quiser fazer, né? Com as laranjinhas quincãs. Agora... E uva tem que ser sempre essa ou eu posso substituir por outra uva? Então, eu fiz sempre com a uva Itália, nunca fiz com outra. Ah, tá. Mas daí tem que usar a criatividade. É, experimentar também, ver se fica legal. Olha, tá vendo como ela tá aclareando? Posso tirar essa aqui, Lê? Pode, pode. Tirar aqui pra abrir, então. Olha, aqui, ó, tá vendo? Ela já tá ficando meio amarelinha, ó. Hum, e fica tão bonito o prato, né, pessoal? Olha isso, que delícia. E o cheiro do alecrim, que jogou o caldo quente. Muito bom. E é que nem você falou também, a pessoa pode fazer pra ceia um pouco antes e deixar esse caldo pra jogar só na hora de servir. Só na hora de servir mesmo. Né? Ó, tá vendo? Olha o talheiro ali do lado. E eu vou experimentar agora pra falar pra vocês como que ficou essa maravilha. Vamos lá. Vamos ver se tá quente. Vamos ver. Vamos ver. Ela tá, ó, desmancha, ó. E é meio agridoce, né, por causa do açúcar que você cozinhou. Por causa do açúcar. Não tem palavras. Não tem. Maravilhoso. Gente, faça aí, porque você não vai se arrepender, te garanto. E depois você manda os e-mails pra dizer pra gente, né, Li, o que você achou dessa receita tão deliciosa. E se alguém mudou alguma coisa, tudo, manda, passa a dica. Ah, não tinha isso, eu usei isso. Eu cortei a laranja em quatro, fiz a mesma coisa. Isso mesmo. A gente também, entendeu? Mas faça desse jeito também, que é maravilhoso, tá? Agora vou mandar os beijinhos. Quero mandar um beijo muito especial pra Roberta e pra Cláudia, que é lá de Rio Verde, que nos assiste também pelo site, tá? Pra Maria Aparecida de Fernandópolis, pra Rosane de Pelotas, que também assiste. A gente assiste a gente pelo site. Pra Juliana de Valentim Gentil, pra Marina de Jales. Um beijo pra todos vocês. Li, um beijo. Obrigada. Um beijo natal pra você, pra toda a sua família, tá? Que Deus te abençoe muito, que abençoe esse dom maravilhoso que você tem. Obrigada. De fazer essas coisas tão gostosas pra gente. Obrigada, com todo carinho pra vocês. Gente, um beijão pra vocês. E eu espero você aqui no sábado que vem, no programa também, que vai anteceder o ano novo, que tá muito especial e vocês não podem perder. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Bom Natal. Tchau. Se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Programa Arte Fácil. Oferecimento Círculo, sempre em linha com você. Pincéis Condor, dão mais vida à sua arte. Na Casa do Artesanato, você encontra materiais para crochê, pintura em tecido, madeira, tela e muito mais. Aqui você também aprende com cursos que vão além da sua imaginação. E pra você, lojista, a Casa do Artesanato oferece a venda por atacado. É mais fácil e prático comprar aqui. Presentes e decoração, tudo da melhor qualidade. Com uma equipe especializada para atender você. Casa do Artesanato. Onde a arte nasce na leveza das mãos.